E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos. Iniciando aqui esse estudo de hoje do livro E a Vida Continua, porque a vida continua sempre, porque só há vida e vida em abundância. Então, ela está sempre continuando. Seja lá encarnado, desencarnado, emancipado, reencarnado, ela está continuando. É sempre vida. Isso. E nós temos que ter essa visão de continuação, continuidade, que a coisa não para, nunca vai estancar. Então, os problemas vão continuar, as alegrias vão continuar, as tristezas também. E nós é que temos que escolher o que nós vamos dar continuidade. Porque se as coisas vão continuar, vão. Tudo que nós gerarmos, elas vão estar sempre dando continuidade. Então, se a gente gera desavença, ela vai estar em continuidade sempre. Ela vai ser desavença contínua. E causa e efeito é a lei física. Em tudo na natureza, é isso. Eu não sei por que, Berenice, a gente às vezes se exclui dessa questão. Causa e efeito, né? Se eu jogar um lápis, ele vai cair. Se eu segurar o lápis, ele vai permanecer. Como é que eu não penso assim na minha vida? Às vezes a gente joga com a vida, sabendo que há um efeito previsível, mas eu crio um pensamento mágico, uma imprevisibilidade que não está na lei. E a gente que pode realmente viver muito melhor, mas muito melhor, assim, absurdamente melhor, a gente ainda vive numa situação de miséria que a gente se impõe. É como se a gente passa fome com um prato de comida. Eu tenho um amigo meu que ele diz assim, que nós costumamos sofrer pelas migalhas no chão e esquece que o pão está em cima da mesa. Exatamente. Tem um pão inteiro em cima da mesa e a gente fica sofrendo, reclamando, se chateando, se perturbando com as migalhas que caem debaixo da mesa. E aí, esse livro, E a Vida Continua, como nós abordamos no programa passado, tem o filme. Então, assiste o filme para que ir estudando o livro já pensando lá na frente, analisando as consequências. E até porque a imagem ajuda muito a fixar, não é? Porque a gente sabe que as pessoas ouvem, mas quando eu tenho a imagem, ficou mais fácil de eu me localizar. É isso aí. E aí, no prefácio ainda, que é do Emmanuel, em abril de 1968, ele diz assim, Assim é que os planos de vivência para os habitantes do além se personalizam de múltiplos modos e a vida para cada um se especifica invariavelmente segundo a condição mental em que se coloque. E aí, com essa dica aqui, a gente pode parar para fazer uma reflexão. Qual é a sua condição mental? Você que está nos ouvindo, eu aqui, Deusa, se nós morrêssemos hoje, qual é a condição mental que a gente tem? E a dica para eu saber essa questão é assim, o que é que está ocupando mais o espaço da minha mente? Em que eu tenho pensado mais? Qual é o foco da minha preocupação? Eu estou preocupado comigo, com a minha vida, com o meu progresso, com as minhas questões? Ou eu estou assim, me abandonando? Parece que uma moda. O que é que eu estou querendo fazer? E aí, essa condição mental nossa é o nosso termômetro. E é o nosso roteiro. Se você quer saber como é que você vai ficar no mundo espiritual, é só você analisar a sua condição mental. E aí ele continua falando assim, compreensível que assim seja. Claro, mesmo porque seremos reconhecidos pelas nossas obras. E a nossa maior obra é a nossa condição mental. Porque, olha, as palavras, os gestos, a gente pode enganar qualquer pessoa. Nós podemos nos treinar para falar palavras bonitas, e ter gestos e atitudes bacanas. Mas só a condição mental é que é o nosso, quem é que nós somos mesmo. Porque, como Jesus falou para os fariseus, branco por fora, caiados por fora, e podridão por dentro. E aí é esse que é o espelho da alma mesmo. E aí ele continua. Quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosos se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Caramba! Quer dizer que quanto mais eu sei, Merenice, mais responsável eu vou ser. Quer dizer, aquele que não faz, porque não sabe, ele tem um peso. Tem um peso a sua atitude, a sua decisão. Porque quem sabe mais, tem mais recursos para decidir. Nas mínimas coisas. Uma pessoa que a gente tem a vivência, uma pessoa que foi contato de publicidade. Quem era contato de publicidade, andava em muitos locais, dentro da nossa cidade, até do nosso país, e tendo assim, logísticas excelentes para a locomoção rápida e fácil. Até porque naquele momento não havia essa questão da internet, os recursos de localização. Então, observa só. Quem tem esse recurso, essa vivência, ele vai poder escolher muito mais, por exemplo, para chegar daqui a um hospital. Ah, olha, esse caminho é mais rápido, o trânsito está melhor, é mais fácil, a gente vai ganhar tempo. Mas se essa criatura, mesmo sabendo de tudo isso, vamos fazer o seguinte. Para ir num hospital, por exemplo, lá na Zona Norte, a gente dá uma passada pela Zona Sul, na Zona Oeste, tudo isso. E aí, quando chega no hospital, a criatura já desencarnou. A responsabilidade dele vai ser muito maior, porque ele conhecia um caminho mais curto, ele possuía experiência para fazer uma opção melhor, e ele optou pelo pior voluntariamente. É assim, meus amigos, o papel de qualquer conhecimento da nossa vida, a gente trouxe uma coisa simples para a gente não pensar que é só em termos de conhecimento da doutrina espírita. Não, é o conhecimento da vida. Como é que eu estou me apropriando dos recursos que a vida me dá para fazer escolhas melhores? Exatamente. E aí, no próprio nosso lá, o André Luiz tem uma frase que ele diz assim, a responsabilidade é do tamanho do conhecimento. Isso. com tudo. Se você sabe cozinhar, então a sua responsabilidade de fazer uma comidinha mais gostosa, é maior. Exatamente. De acertar, é maior. E nós seremos sempre reconhecidos pela nossa obra, pelo tanto que a gente realmente consegue formular. Então, veja que como tudo realmente está assim, ao nosso alcance, as coisas, elas estão ao nosso alcance de forma que nós temos uma gerência sobre elas. Isso. E aí, ele continua falando assim, além disso, temos a observar que a sociedade para lá da morte carrega consigo os reflexos dos hábitos a que se afeiçoava no mundo. Então, quando, e a coleção, ela vem trazendo bem isso, que é fantástico. A desencarnação não nos transforma em nada. Nada, nada, nada. A única coisa que a gente perde com a desencarnação é o corpo físico. Só esse. Esse corpo físico mais denso. Então, aquilo que eu gosto, aquilo que é o foco da minha atenção, vai continuar sendo numa condição material diferente, mas numa eleição que a gente faz em termos da própria da própria estrutura que escolhemos para a vida. Então, gente, os hábitos que eu estou criando, porque muitas vezes tem hábitos que eu já trago de outras vidas, mas às vezes nessa encarnação eu procuro criar maus hábitos. porque está na moda, porque alguém faz, porque é interessante, eu vou nisso. E também vamos colocar outra contrapartida que é a possibilidade de criar bons hábitos. Não gosto de ler, peraí, mas eu vou me esforçar. Vou pegar aquele livro que tem a letra maior, que é bem ilustrado. A gente fala com criança assim, que tem uma boa gravura. Eu vou começar a ter o hábito de gostar de ler. Eu vou começar a ter o hábito de aproveitar bem o meu tempo. Eu vou ter o hábito de me preparar para dormir. É melhor que eu perca um pouquinho, mas eu tenho um sono reparador do que eu dormir de qualquer jeito. São hábitos que a gente pode criar. E o hábito se cria como? Através da repetição, não é, Berenice? É isso aí. O próprio Emmanuel fala que o hábito, você vai se habituando, que ele vai anteceder a espontaneidade. E olha, nós conseguimos coisas incríveis na hora que a gente quer. Tem um filme que se chama assim, olha, Quase Deuses. Quase Deus, é o nome de um filme. Esse filme, que coisa linda. É uma história verídica de um negro na década de 60 nos Estados Unidos. Que nessa época o racismo lá estava pegando fogo. Nessa época lá, o negro não poderia andar na mesma calçada do branco. Nesta década de 1960, lá, o negro, ele só podia entrar pela porta dos fundos. E no ônibus tinha o lado dos negros e o lado dos brancos. O banheiro, em qualquer lugar no banheiro, ou de uma repartição, ou de um emprego público, co-privado, ou na rua, tinha banheiro dos negros e banheiro dos brancos. E aí, tem essa história de um médico cientista que ele estava investigando uma doença dos bebês, que era a doença do coração azul. Que o bebê tinha esse problema e morria. Na hora que ele morria, ele ficava azulado a pele dele. Então, ficou isso. Então, esse cientista, ele começou a fazer experiência em corações de cachorros. Então, ele tinha um canil e ele ia fazendo ali as experiências de transplante de coração. E aí, ele contratou um negro para limpar o canil. Esse negro, ele era carpintinho. E aí, esse camarada era super revoltado, esse negro. E aí, quando ele chegou nesse laboratório, ele começou a ler os livros de ciência e começou a entender o processo daquela pesquisa que ele estava fazendo. Não é que este negro começou a fazer as pesquisas e começou a saber mais do que o cientista? Olha só. No empenho, olha gente, no empenho e numa época que ele não era reconhecido. Exato. Tanto que quem desvendou mesmo o segredo para o transplante ter sucesso foi ele. E mesmo assim, ele tinha que entrar pela porta dos fundos e ele era tratado pior do que os cachorros. E é tanto que ele foi, e aí ele foi lutando e principalmente ele vencendo o ódio dentro dele e hoje na universidade tem uma estátua em homenagem a ele e tem esse filme mostrando que quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue. E sair da limitação, porque vamos observar esse exemplo. A questão dele era limpar o canil, era essa. Mas ele aproveitou o tempo para outras questões. A gente às vezes na vida fala assim, bem, a minha função na família é cuidar da casa, pagar as contas e acabou. Por que que eu não posso fazer alguma coisa além? E é engraçado que eu acho que eu estou fazendo para os outros e quando eu faço além, eu estou fazendo para mim. Eu estou me superando, eu estou melhorando. Então é essa a situação da gente não se autolimitar, porque muitas vezes o bloqueio vem dessa autolimitação. Eu não sou capaz de, eu não sou pago para isto. Isso aí não é minha obrigação, não é meu papel. E você vai criando paredinhas e você não caminha. Olha, eu tenho uma amiga que a gente trabalhava juntas no multinacional e ela, ela fazia assim os trabalhos rápidos, ela era muito rápida, era a parte da geografia daquela época e ela acabava o trabalho dela e ela sempre perguntava, alguém quer ajuda? E aí às vezes ela ia ajudar no departamento outras pessoas que a gente trabalhava na parte de contabilidade, de finanças e às vezes ela ia ajudar outras pessoas que nem tinha nada a ver com o trabalho dela, sabe? e quando tinha muito trabalho no final de semana e tal, às vezes ela ia para organizar o almoço, ela estava sempre disponível. Olha, nós trabalhamos juntas vinte e poucos anos, no carnaval o chefe dela sempre doava os dois dias de carnaval, todo mundo saia para o carnaval e voltava para trabalhar na quinta e na sexta, ele sempre doava e não tirava das férias dela ele doava isso e no Natal quando ficava imprensado ele também doava aí todo mundo falava que ela era puxaçada não sei o que e tal mas na verdade era um reconhecimento que o chefe tinha dela porque ela fazia aquilo tão espontaneamente e saia tanto do trabalho dela porque todo mundo fazia o trabalho e parava e ela não e ela falava se eu ficar parada demora muito o tempo passar e demora mesmo então é fazer além fazer esse além da todo diferencial e aí ele continua falando assim os desencarnados de uma cidade asiática não encontram de imediato os costumes e edificações de uma cidade ocidental e vice-versa claro nós vamos estar inseridos naquela nossa rotina naquela nossa na nossa necessidade e que até é importante para a adaptação exatamente porque gente na evolução não existe a coisa forçada isso e a vida continua ela continua mesmo ela vai continuando nós é que vamos decidindo o rumo a que tomar e aí ele fala assim nenhuma construção digna se efetua sem a cooperação do serviço e do tempo uma vez que a precipitação ou a violência não constam dos planos divinos que supervisionam o universo é porque às vezes eu crio aquela magia que o plano espiritual vai fazer e que as coisas vão resolver só que assim trabalha a lei da vida até para valorizar eu acho que nós não é Berenice que já que fomos educados numa questão antiga numa educação antiga a gente ouvia muito falar assim nada se consegue sem trabalho o que vem rápido o que vem fácil sai fácil da mão isso nossos pais falavam para a gente não ficar com exigência e não achar que teria uma vida fácil eu creio que o objetivo o grande objetivo era até nos livrar da criminalidade para não nos envolvermos com confusão o que entra fácil sai fácil então tem que estudar tem que trabalhar tem que se esforçar isso é importante não é Berenice? para a gente ver em termos até espirituais porque às vezes até na própria atividade mediúnica eu acho que basta eu chegar do jeito que eu chegar e que os espíritos vão completar vão fazer tudo que estão fazendo e o meu trabalho e o meu esforço exatamente e ele continua para não nos alongarmos em apontamentos dispensáveis reafirmamos tão somente que ainda que encontraremos depois da grande renovação o retrato espiritual de nós mesmos com as situações que forjamos a premiar-nos pelo bem que produzam ou a exigir-nos corrigenda pelo mal que estabeleçam então a gente vai encontrar o que? a gente vai se reencontrar a um livro e ao filme também muito interessante que é o retrato de Dorian Gray esse livro nesse filme ia mostrando era o retrato e esse retrato ia se transformando à medida que a personagem ia cometendo atitudes na verdade é uma é uma visão do perispírito então hoje a gente já está retratando perispiritualmente quem nós somos nos lembramos daquele livro de libertação que estudamos aqui com os amigos ouvintes em que havia um médico e a esposa do médico e André Luiz então descreve que ela era uma mulher belíssima muito bem maquiada bem bosta uma mulher loura muito bonita e ele se assustou porque quando ela saiu do corpo ela tinha a aparência de uma bruxa e o mentor então ele diz o Gubbio fala na verdade essa é a real imagem dela é o retrato dela ela está só escondida num corpo bonito mas na verdade aquele é o retrato espiritual dela e aí já dá pra gente pensar um pouquinho assim qual será mais ou menos a minha fisionomia espiritual e pode mudar é claro que pode mudar assim como no corpo físico a gente usa você pode até usar uma maquiagem mas o que vai dar uma pele boa vamos dizer assim é você beber bastante água se hidratar ter uma alimentação adequada ver o que deve comer e o que não deve vai melhorar na vida espiritual também eu posso estar hoje cheia de ruca de marca de dificuldade mas eu posso escolher o bem e quando eu vou optando pelo bem eu vou fazendo o meu tratamento de beleza moral é isso aí e às vezes você está falando até da questão da beleza você tem uma pessoa assim que é uma senhora por exemplo o caso da dona Brunildo quem conhece a dona Brunildo a dona Brunildo está com acho que 96 anos mas você olha para ela você vê uma beleza lindíssima não é santa mas é uma pessoa que está no caminho da santidade no sentido do esforço para se tornar uma pessoa melhor dedicação ao bem santo na verdade significa alguém com a mente sã esse é que é o santo como é que uma pessoa é considerada santa quando ela tem a mente sã sadia saudável ela tem pensamentos bons produtivos reais não vive no mundo imaginário mas sabe acolher cada um sabe ajudar cada um e nesse esforço da própria dona Brunildo quem conhece ela quem já fez atendimento fraterno com ela quem já conversou com ela percebe e hoje quase centenária conversando com ela você vê uma beleza natural mesmo as rugas de quase uma mulher de quase 100 anos mas é esse retrato espiritual que ele ela tem uma jovialidade incrível uma alegria de viver no reconhecimento da própria vida dela o próprio Divaldo uma resistência muito grande uma alegria de viver muito grande agora nós se cada um de nós aqui estudando hoje tivéssemos que pintar o nosso retrato espiritual de nós mesmos olha só é de nós mesmos não é de ninguém não como é que seria o nosso aí ele fala assim leiamos assim o novo livro de André Luiz na certeza que nos surpreenderemos em suas páginas com muitos pedaços de nossa própria história no tempo e no espaço a solicitar-nos meditação e autoexame aprendendo que a vida continua plena de esperança e trabalho progresso e realização em todos os distritos da vida cósmica ajustada às leis de Deus então esse o Emmanuel ele é muito feliz aqui nesse último parágrafo porque esse último parágrafo aqui é o objetivo da gente estudar as obras de André Luiz que a gente cada livro que a gente leia de André Luiz é na certeza de que nós vamos nos surpreender com os pedaços de nossa própria história porque gente isso aqui é o que acontece é e que tanto no tempo e no espaço agora o seguinte que a gente tem que fazer a meditação e autoexame porque senão a gente vai perder a oportunidade dessa terapia intensa e objetiva porque o que a gente tem que aprender mesmo é que a vida continua sempre plena de esperança e trabalho progresso e realização e que esse início desse livro seja para cada um de nós o início da nossa vida vamos nos imaginar hoje nós fazendo um novo replanejamento da nossa reencarnação para que a gente conheça a história a gente viva a cada dia que a gente dê continuidade a nossa vida porém com um rumo viver para progredir espiritualmente e a vida continua para o rumo do progresso espiritual e isso só quem pode decidir é cada um de nós individualmente que fica essa mensagem do início do livro para todos nós muita paz muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz e aí e aí